Se tem bico sujo, atrasalado, eu não vou Sou cachorro velho, você sabe qual é De longe eu parejo esses vermes, eu não vou Sigo bem treinado com os guerreiros de fé Sinto um invejoso, mas tô bem neto Tiro os olhos da minha tia em um pé Trabalho duro, olho pro seu neto Cê vai conseguir também, fap Os carros de malandro na garagem, mordomia Chegar no fim do ano e dar uma ajuda pra perifa Brindar com a minha gata, sozinhos numa ilha Compete aí com os outros, eu ganho de mim todo dia Big ring, up flow, pique em cem, vou rimar Duas correntes de prata, eu gosto de portar Mina que me snobou, que não quis urrar flows Fiz grana, não tinha, agora não dou No pique, quero que a noite triplique, tô chique Coidão 18 cheio de drink, cacique Na aldeia dos mais 13 Laje é sangue bom, traz o bom estilo blazer Na disciplina quando tá no vale Não arrasta, presta atenção, passa mal, não vale Com a minha mente leve Sem moderação, se eu moscar minha mão escreve Ua, toca com massa, pua Ua, quanto pato, muito ap Ua, sou show me what you got Ua, a laje faz decolar Ua, oa, ua, 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 ui Ua, 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 ui, ua, 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 ui A laje sempre será meu topo E com tanta ideia forte, eu nem preciso trocar sopa Medita seja essa percepção desenfreada Com os marinheiros não nascem pra maré calma Nesse mar de angústia eu sigo nadando de peito Mais teimoso do que Jonas Deus perdoe esse meu jeito afrutoso Mesmo quando abismo me rodeia Espírito perspicaz, nem a carne freia Nas ruas bagueia, entre os detritos Acalmando demônios com esse meu verso liso Meu foco tá na soma, derrubando gigantes Palavras são um pedra Tentas em excesso nessa Babilônia Minha fé só cresce, eu me tornei melhor amigo da insônia Se tem bico sujo, atrasalado, eu não vou Sou cachorro velho, você sabe qual é De longe eu parejo esses vermes, eu não vou Sigo bem treinado pros guerreiros de fé Sinto invejoso, mas tô bem nepo Tiro o zóio da minha tia em véio Trabalho duro, olho pro seu nepo Cê vai conseguir também fé Uá, cospa, fuma, sapo, uá Uá, pronto, fato, muto, uá Uá, sou o show me, what you got Uá, a laje faz decolar Uá, a laje faz decolar Uá, sou o show me, what you got Uá, pronto, fato, muto, uá Uá, falta, fuma, sapo, uá Uá, 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 a laje Uá, 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 ué Uá, 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 uápo Ufa, uá, 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 ué É laje Rapid, Route, House challenge Eu me ensinhei tu e a leguai